O que será essa estrutura brilhosa nesses peixes? Sinto muito desapontar, mas esse brilho que a gente viu nesses peixes não é dos olhos deles. Na verdade, é um órgão de luz que fica localizado em uma cavidade abaixo dos olhos deles, que tem esse formato amendoado. Esses peixes são chamados de peixes lanternas, e esse órgão de luz deles está cheio, cheio de bactérias simbióticas luminescentes que produzem essa luz azulada. Esses órgãos de luz ajudam os peixes a atrair as presas e a se comunicarem com outros peixes lanternas. Isso porque eles conseguem ligar e desligar essa luz, e aí a forma como eles vão fazer isso vai depender da espécie, né? Algumas, por exemplo, têm membranas que funcionam como uma tampa, já outros conseguem girar todo o órgão de luz para baixo, bloqueando assim a luz. Assim, eles podem emitir vários padrões de piscadas. Esses peixinhos têm hábitos noturnos e evitam a luz solar se escondendo em cavidades e fendas nos recifes durante o dia, mas à noite eles ficam completamente ativos, e assim esse órgão luminescente acaba criando esse efeito incrível neles.